Olá, meus amigos, aqui na review de Paranapiacaba, São Paulo, estado de São Paulo, 30 de janeiro de 2020, aí com o Oliver, grande Oliver, aí tá gostando, Oliver? Legal, né, aqui, né? Muito bom, muito bom, Antônio, uma boa experiência, já nova no início do ano, começando 2020, muito agradável. Hoje ventando um pouco, mas um clima bem agradável, tá bem legal. Vamos desenvolver o projeto aí, registros fotográficos, audiovisuais, da review, perfeito.